Escuta, você falou que você faz piada com religião, mas você é crente. Sou. Como é que é isso? É, cara, eu falo muito da minha religião. Você zoa a tua religião? Eu zoa a minha. E os caras querem te matar? Querem. Eu fiz uma piada agora que o Instagram tirou do ar. Você tá brincando? Tirou do ar porque eu não falei nada demais. Eu não sei por que tirou do ar. Eu falei que tem uma... Que o São Paulo todo ano tem um evento que vai muito gay, muito gay. Eles botam faixa. E gay, muito gay, enrustido, muito incubado. Que é a marcha pra Jesus. Que é verdade, não tem problema nenhum nisso. Mas aí os crentes começaram a falar, não pode falar, não brinca com Deus. Deus vai te tirar um braço. Aquelas ameaças, né? É isso. Que quando você conhece, a palavra diz assim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu sei que Deus não vai me castigar por causa de Deus. Tem convicção. Eu sei que eu vou morrer um dia. E que nesse dia, as pessoas vão falar, tá vendo? Brincou com Deus? Pode ser com 98 anos de câncer no pulmão com cigarro. Eles vão falar, tá vendo? Brincou com Deus. Então eu torço pra morrer de forma natural e velha. Bem velha. Com cento e poucos anos que essa geração já passou. Que já esqueceu o Me Piara. Tchau. E aí E aí E aí E aí